Criado na cidade de Resplendor há dois anos, o projeto Apadrinhando Pequenos Sonhos já ajudou mais de 500 famílias com doações de cestas básicas, fraldas, reforma de imóvel, entre diversas outras ações. Dessa vez, o projeto ajudou a família de trigêmeas recém-nascidas com doação de fraldas, latas de leite, roupas, mamadeiras, banheira e vários outros itens imprescindíveis para as bebês. O projeto é uma parceria entre a Polícia Militar e a comunidade. Ah, claro, nossos parabéns aí ao Sargento Ezequiel, que é um dos idealizadores do projeto. Isso é muito bom. Quem faz esse tipo de ação aí tem sempre espaço aqui na TV Leste. Essa promoção é muito boa realmente.